Pump up the party, pump up the party, pump up the party Fé em Deus! Lá onde eu nasci, tem que saber viver Eu tô me referindo a minha FDD Eu malandro desde pequeno, sempre em busca da paz Nós tomamos, dividimos, mas diminui jamais A nossa união é coisa natural E a simplificidade é mesmo divinal É, mas se tu tá de mancada, você vai virar raiz Peixe morre pela boca, vacilão pelo nariz Só pra tu se ligar, eu vou dizer como é que é Coração de vagabundo, bate na sola do pé E se o gato passar, não se assuste não Deixa pra esquentar, é cobrança irmão E se tu quer jogar, pode vir Vê se jogar no espelho O gato é preto, a chapa é quente, o nosso sangue é vermelho Quero ouvir, vamos lá, é O bonde é do espelho O gato é preto, a chapa é quente, o nosso sangue é vermelho Quero ouvir a tua voz O bonde é do espelho O gato é preto, a chapa é quente, o nosso sangue é vermelho Aonde eu nasci, tem que saber viver E tô me referindo, a quem? A minha FZD Eu malandro desde pequeno, sempre em busca da paz Nós formamos e dividimos, mas diminuímos jamais É que a nossa união, é coisa natural E a simplicidade, é mesmo divinal Só que se tu tá de mancada, outra vai virar raiz Pente morre pela boca, vacilão pelo nariz Só pra tu se ligar, eu vou dizer como é que é Coração de vagabundo, bate na sola do pé E se o gato passar, não se assuste não Se acha pra esquentar, é cobrar tua irmão E se tu quer jogar, vê se joga no espelho O prato é preto, a chapa é quente, o nosso sangue é vermelho Quero ouvir, vamos lá O bonde é do espelho O gato é preto, a chapa é quente O nosso sangue é vermelho Quero ouvir a tua voz O bonde é do espelho O gato é preto, a chapa é quente O nosso sangue é vermelho O gato é preto, a chapa é quente O nosso sangue é vermelho O gato é preto, a chapa é quente Pump up the party Pump up the party Pump up the party Pump up the party FEM DEUS!